Gostaria de pedir ao senhor que faça um panorama da Covid-19 em Curitiba, número de casos, ocupação de leitos e em que bandeira, a cidade está na bandeira laranja, é isso? Como é que estão as medidas de combate à Covid-19 e mais uma vez agradeço pela participação. Bom, primeiro eu quero lhe cumprimentar e cumprimentar todos os telespectadores e dizer que hoje é o dia mundial do combate à AIDS e que é possível reduzir a transmissão da AIDS. A Itiba tem zero transmissão materno-infantil e tem um intenso programa de apoio à prevenção da AIDS, inclusive com um ambulatório exclusivo destinado aos homens, que funciona de maneira muito discreta das 5 horas da tarde até as 10 horas da noite. O fabuloso sistema de saúde de Curitiba, que foi construído há muitos anos, nos permite oferecer 880 leitos Covid-19 na cidade, 174 novos leitos SUS exclusivo, 50 de UTI, 124 de enfermaria, 23% da capacidade hospitalar para tratamento da Covid-19. Nós estamos fazendo o possível para evitar medidas extremas. Nós temos na cabeça que esse mês de dezembro é muito pesado para o comércio, porque os donos de lojas têm que pagar três salários. O salário de novembro, o salário de dezembro e o décimo terceiro salário. Então, uma medida de lockdown agora seria catastrófica para a cidade, para o Estado e para o nível de emprego na nossa região. Por isso, nós preferimos apelar para a prudência e a inteligência da população. Nós estamos também fazendo ações fiscalizadoras. No último final de semana, nós, com a Polícia Sanitária, a Guarda Municipal, a Polícia, fechamos 38 estabelecimentos que não estavam corretos. Mas havia outros 400 que estavam corretos. Então, eu conversei até hoje de manhã com o doutor Clóvis Zares da Copinha, o nosso infectologista, presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia. Não se pode punir quem é bom, quem faz a lição de casa, em detrimento dos que são infratores. Nós vamos procurar uma medida de virtude enquanto for possível. Inclusive, temos Natal. O nosso Natal é um grande percurso de luz ao longo de instalações feitas no Parque Bariqui, de maneira que as famílias embarcadas nos seus carros, unicamente com o grupo familiar, sem contato, sem transmissão, sem ninguém se tocar, com os atores usando escudos faciais, percorrem a apresentação do Natal. O modelo é um case que nós estamos propondo para o Brasil. Prefeito, aqui é a Amanda da bancada do Opinião no Ar. Gostaria de continuar nesse assunto da pandemia, porque Curitiba já havia avançado, foi obrigada a retroceder para essa bandeira laranja que coloca algumas restrições no funcionamento de comércio e serviços. Por exemplo, bares não podem funcionar, casas noturnas, eventos sociais maiores, restaurantes podem ficar abertos até às 10 da noite e houve um aumento das internações e também da taxa de transmissão. Eu gostaria que o senhor explicasse por que essas medidas de restrição de circulação são essenciais para conter a pandemia e como é que se faz essa relação, custo-benefício entre saúde e a economia que sofre e sofre mais perto do Natal? Veja, esse é um drama de todos os que soube gestores. É a turma do período pré-eleitoral que ouve a na jaca. Havia mil e oitenta e um candidatos a vereador. Deve ter havido reuniões, porque não dá para entender como dez dias depois da eleição o índice de transmissão, que antes da eleição era menor do que um, passou para 1,28. Isso significa que cada cem pessoas infectadas contaminam 128 pessoas com Covid. Então, nós estamos procurando restringir. Não se trata de uma perseguição do setor de bares ou de entretenimento, mas uma repressão a toda e qualquer aglomeração. O que não pode é a aglomeração. A distância respiratória exige que a gente seja protegido pela máscara. Quando eu estou a menos de um metro e meio de uma outra pessoa, eu devo usar a máscara. Agora, se eu não estou perto das pessoas, se eu não vou lançar o meu hálito, o meu jato respiratório nas pessoas, eu posso estar sem máscara. Tudo é uma questão de inteligência e prudência. A aglomeração é sem distância. Não é o sentimento das festas primadas. Se for no mesmo grupo familiar, poderá ter a cena de Natal. Mas também tem o critério de afastar os seus avós dos jovens na minha para a balada de madrugada, de manhã cedo, irem para a casa da vovó, pagar café com ela. Porque daí vão matar outra avós. Porque os avós são os mais vulneráveis. Se eu tiver a vacina, e eu quero ter a vacina. Até conversei com o governador João Vitória outro dia pela televisão. Pela televisão, não. Pela internet. É meu entendimento que, havendo a vacina, não só o governo federal, os governos estandais e as prefeituras devem comprar as vacinas, vacinar os grupos de risco e vacinar preferencialmente os idosos e libertar o Brasil de uma vez por todas dessa punição que já dura quase um pouco. Sem dúvida, sem dúvida, prefeito. A gente, todo brasileiro, não tem a dúvida que quer ser libertado de tudo isso. Agora, eu gostaria de pegar aqui um ponto que o senhor tocou. O senhor falou mais de uma vez em aglomeração, em evitar aglomeração. Essa é uma das medidas no combate à pandemia. E a gente sabe que as grandes aglomerações foram promovidas no primeiro e no segundo turno das eleições. E o senhor citou agora há pouco o governador de São Paulo, João Dória, que aguardou o segundo turno e no dia seguinte determinou medidas de recuo aqui no estado de São Paulo. O senhor também aguardou a reeleição para adotar essas medidas. A minha pergunta é por que essas medidas ocorreram só após as urnas? Eu nunca troquei medidas por votos. Eu não fiz a governança. Isso, prefeito. Eu não disse isso. Eu só disse por que as medidas foram tomadas depois. foi toda virtual. Todas as semanas fazia comícios virtuais que eram lives. Tinha milhares de pessoas. E para a minha alegria, quando eu reunia milhares de pessoas, as lives dos concorrentes no mesmo horário reuniam 12, 15 pessoas. Era uma beleza. Tanto que eu ganhei com 60% dos votos, ocorrendo com 15 candidatos. Agora, veja, o dever do gestor é tanto privilegiar a democracia como era possível adiar as eleições. Eu, inclusive, pedi ao doutor Clóvis Arce da Cunha que assessorasse o doutor Luiz Roberto Barroso quando se debateu a questão das eleições. As eleições são uma causa, uma pétria da Constituição. Elas tiveram que acontecer. Não fomos nós que mandamos que acontecesse. Pode ter devido excesso. Mas é dever o gestor sempre diminuir de ser de transmissão. O Silvio quer reforçar a pergunta porque acabou que não ficou bem respondida. A pergunta era por que esperar a eleição passar para anunciar medidas que poderiam, ainda que a eleição que a campanha tenha se desenrolado, poderiam ter sido tomadas antes, então, prefeito? Infelizmente, eu não posso responder pelo governador de São Paulo que eu não tive votado a ele. Em relação a Curitiba. Em Curitiba, em Curitiba, o índice de transmissão de quanto eu fui candidato era menor que um. Ele só se tornou maior que um dez dias depois de eu ter sido eleito. E isso não pode significar, prefeito, que as pessoas tenham se contaminado justamente durante o processo eleitoral ali de ir à urna? Até pode, mas nem o governo pode decretar o fechamento de uma cidade sem que o índice de transmissão autorize. Bom, vamos passar. Veja, não tem matual para fugir. Agora, a votação aqui foi muito correta. Foi exemplar. inclusive muito rápida e com muito respeito ao distanciamento sanitário. Prefeito, vou passar a palavra agora para o Rodrigo Constantino, que está com a gente desde a Flórida nos Estados Unidos. Constantino. Bom dia, prefeito. Muito se fala em ciência, 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 mas convenhamos, não há essa comprovação científica toda para a eficácia do lockdown. A Argentina está aí para provar e outros países. até mesmo a máscara também tem muitas questões aí envolvidas. O senhor mencionou Natal sem toque, quer dizer, são coisas importantes, o ser humano precisa de contato. Eu lhe pergunto com toda sinceridade, o senhor não acha que há um grau de histeria? Quando a gente pega abaixo de uma certa faixa etária, sem comorbidades, a taxa de letalidade não é tão alta assim. E nós estamos falando de medidas drásticas autoritárias que restringem a liberdade básica do cidadão em nome de uma ciência que não está devidamente comprovada. Até onde nós vamos com essa postura, prefeito? Vamos sempre procurar o equilíbrio e o bom senso. Eu nunca fiz lockdown. Durante 180 dias o Curitiba ficou aberto. O que quis fechar foi o próprio comércio, foram as pessoas que viam o hashtag fecha tudo e procuraram fechar. Pois quando a região metropolitana de Curitiba ficou sem leitos, o governador do Estado decretou uma medida mais severa, o fogo para a bandeira laranja. Depois eu abri a bandeira amarela. Agora eu estou na bandeira laranja. Hoje eu estou abrindo mais 150 leitos. 50 numa U transformada em local de leitos clínicos, 50 numa maternidade transformada em local de leitos clínicos e estou procurando que o hospital de clínicas do governo federal me permita colocar lá as medidas. Eu vou inclusive colocar o pessoal porque até a burocracia federal processar vai ser mais difícil. Mas não se trata de nenhuma observação contrária nem a governança nem ao ministro Pazuello que é meu aqui. Se trata da distância entre Brasília e Curitiba. Eu busco o equilíbrio. Eu não quero lockdown. Agora, veja, eu não posso também contrariar a Organização Mundial da Saúde do grande colégio de todos os médicos de todos os grandes hospitais do Brasil e do mundo. Eu sou um mero engenheiro civil. Obrigado.